E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, no vídeo de hoje, depois de muita espera, até que enfim, o meu Umi Super chegou, a GearBest me enviou esse aparelho, tá? E hoje eu vou mostrar pra vocês o que ele acompanha, como é a sua caixa e tudo o que vem aqui dentro, beleza? Então vamos iniciar sem mais enrolação, vamos lá. Estou aqui com uma caixa taxada, isso mesmo, foi taxada pelos correios e eu fui taxado em um pouco mais de R$200, tá? Então na verdade esse produto aqui fechou R$210 com a taxa dos correios, né? E ainda assim valeu a pena, com certeza valeu a pena, porque esse é um celular de R$500, né? Praticamente, porque você vai pagar ali pelos R$170, mais ou menos, então acredito que mesmo assim com a taxação ainda valeu a pena, tá? Então, eu esperei, eu moro em Fortaleza aqui no Nordeste, então é um pouco mais complicado essa questão de entregas, tá? Mas em São Paulo acredito aí, né? A capital, a região sul por aí, deve demorar um pouco menos, tá? Então realmente esse prazo pode ser menor. Mas aqui pra Fortaleza demorou 47 dias pra chegar, tá? E apesar de chegar muito rápido no Brasil, né? O problema mesmo é a própria Receita Federal aqui do nosso país, não exatamente os correios chineses ou a demora da China até o Brasil, né? Porque esse tempo é bem pequeno mesmo, né? Realmente chega bem rapidinho, então não tem muito problema. Deixa eu tirar esse plástico bolha, ele vem muito bem embalado, né? Muito bem protegido. Vou deixar isso aqui tudo de lado. E temos aqui o nosso Umi Super. Vamos ver essa caixinha bem bonita que é de metal. Deixa eu ver. É realmente uma caixinha bem bonita, diferente, né? Não é tão comum você ver essa questão de caixas assim. A maioria das caixas são de papel ou de papelão, então é algo bem legal. Claro, né? Os correios estragou um pouco da nossa caixa, vocês podem ver que tá um pouco amassada mesmo, né? Mas e a vida? A gente não tem tudo perfeito, nossos correios realmente complicam a nossa vida. Mas é isso aí. Temos aqui o nosso Umi Super. Essa é a caixinha dele realmente bem bonita, bem bacana e diferenciada, né? Temos aqui a nossa caixinha. Vocês podem ver aí. E realmente algo bem bacana, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui. Beleza, temos o nosso aparelhinho aqui logo em cima. Na verdade, temos ainda uma camada aqui de plástico, de papel, né? Vou botar um pouquinho mais pra frente. Deixa aqui. Beleza! Temos aqui o nosso carregador, que é um carregador turbo, né? Na verdade, é um fast charger, né? Que a Umi chama. Então, não é exatamente um turbo, né? Como o da Motorola. Mas aqui ele fala 1,25 amperes. Então, realmente já é um pouco mais rápido do que o comum aí do mercado. Vou deixar ele aqui um pouco acima. Temos o nosso aparelho aqui já. Nosso Umi Super. Vou tirar esse plásticozinho aqui. Aqui está o nosso aparelho. E realmente bem bonito, né? Ele é um pouco mais grosso do que a maioria dos aparelhos do mercado. Então, isso pode ser estranho aí pra algumas pessoas. Mas eu não acho que espessura seja algo que define, né? O quanto você vai gostar ou vai realmente ter uma boa experiência com o aparelho. Eu curto um aparelho um pouco mais grosso, até pra ter uma pegada melhor. Então, vou deixar aqui mesmo de lado um pouquinho. Temos agora o nosso cabo, né? O nosso cabo tipo C. Algo que é bem bacana nesse aparelho. Realmente diferenciado, né? E é um padrão novo. Acho que vai ser uma tendência de mercado aí. E vamos deixar aqui um pouco de lado. Acredito que seja só isso mesmo. Aqui temos alguns manuais, a papelada de sempre. Um adaptadorzinho aí pra tirar o chip, né? Tranquilo? Então, beleza. Vamos deixar aqui de lado também. Deixa eu colocar aqui. E agora vamos tirar aqui o nosso aparelho em si, né? Vou tirar aqui a peliculazinha que vem pré-aplicada, né? Que, na verdade, eu vou tirar porque tem a logo da UMI, né? Senão, acredito que eu iria usar como uma película mesmo. Mas, realmente, uma tela impecável, pessoal. Muito boa mesmo. Assim, de primeira impressão, a gente tem uma visão muito legal aqui. Vamos virar. Aqui temos também outro plástico, né? Ele vem bem protegido mesmo. E esse aqui é o nosso UMI Super. Que aparelho lindo. Realmente um aparelho bem bacana, pessoal. Não tenho nada o que reclamar. Eu acho esse design muito bonito, né? Eu babo por esse aparelho há muito tempo, né? Faz muito tempo que eu tenho desejo de ter esse aparelho, de testar aqui pra vocês. E ele é um aparelho bem barato, né? Você vai estar pagando R$500, R$600, mais ou menos. Depende bastante do dia e do preço. Mas eu tenho desconto aí pra vocês na descrição do vídeo. Então, vocês podem clicar nesse link e comprar. Que vocês vão ter um valor bem melhor do que o comum. Beleza? Então, aqui temos o nosso adaptadorzinho aí. O nosso sensor de digital. Nossa câmera. Um dual LED, né? Então, esse é o nosso aparelho. Vou fazer um vídeo de primeiras impressões. Um vídeo review também no futuro. E, basicamente, é isso aqui do unboxing, né? Temos aqui a nossa entrada de tipo C. Algo que eu acho bem legal, né? Por ser reversível. Ter um carregamento mais rápido. Entre outras características, né? Aqui temos os nossos botões. Beleza, pessoal? Botão de volume, né? E o nosso botão power. Eu vou ligar esse aparelho já já. E já testo pra vocês, assim, com as minhas primeiras impressões. Tá? Então, putz. Que aparelho bonito. Realmente muito bacana. Curti demais. E essas são as minhas primeiras considerações aqui desse aparelho. Chegou pra mim hoje, tá? E, realmente, o que posso dizer pra vocês é que ele é bem bonito. Ele é um pouco mais grosso do que o normal, assim, do mercado, né? Que o mercado costuma apresentar pra gente. Mas, esse é o Home Super. Uma marca chinesa. Recebi esse aparelho hoje. E trago esse vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Se você tiver curtido, deixe seu like, seu favorito. Agradeço demais pela sua presença aqui no vídeo. Se você for novo aqui, inscreva-se pra você ver mais vídeos sobre esse aparelho Home Super. que teremos logo, logo aqui no canal. Tá bom? Eu faço vídeos de outros aparelhos também. Várias outras marcas também. Então, seja bem-vindo. Eu convido você a ficar aqui pelo canal. E receber mais vídeos sobre tecnologia todos os dias aí na sua box. Beleza? É isso aí. Um abraço. Até mais. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau.